Fala galera, Márcio Joggernaut, estou aqui mais uma vez com vocês, se você não é inscrito no canal, já se inscreve, ativa o sininho para receber as notificações quando postar vídeo novo e deixa o like aí. Então galera, eu estou mais ou menos no meio para frente do meu off e agora eu entro na fase mais crítica do off, onde já começa a aumentar bastante minha alimentação, então eu vou pegar agora uma reta final de off para tentar dar uma melhorada e aumentar. Então eu comecei incluindo já a partir de amanhã, hoje é sábado, dia 29 de fevereiro, então a partir de amanhã, que já vai ser dia 1º de março, eu já começo aumentando um pouquinho as doses dos ergogênios que eu estou usando e vou incluir o GH e a insulina. Estou colocando o GH mais ou menos em 8i por dia, mas não vai ser 8i todos os dias, entendeu? No dia de perna vai ser 12, no domingo que eu não treino eu diminui para 4 ou talvez nem use, vou fazer uma, mas vai dar no final da semana uma média de 8i por dia. A insulina, eu ainda não sei como que eu vou fazer, vou começar com uma dose mais baixa e à medida que eu for sentindo a necessidade de aumentar as doses, eu vou aumentando. Porque a gente sabe que a insulina é muito perigosa, então a gente tem que, tem muito tempo que eu não uso, então tem que testar primeiro a reação que vai ser no meu organismo e aos pouquinhos a gente vai regulando, vai aumentando a dose aí, até achar uma dose que fica bacana. A testosterona, eu estou usando o Enantat, de testosterona, está indo agora para, calculando aqui, vai dar 1 grama e 200 mais ou menos de testosterona. É isso, 1 grama e 200 por semana, e isso agora, até o final do off ainda aumenta mais um pouquinho aí, a gente pode chegar até a ter 1 grama e meia. A trembolona e o primabolan, eu ainda estou com doses um pouco mais baixas, de 420mg, não devo aumentar muito isso aí não, porque acaba que a trembolona, se tiver em dose muito alta, ela acaba fritando muito o carboidrato e isso pode atrapalhar aí no off. A deca e a bordenona, eu já estou usando um pouquinho mais, está agora por volta de 700mg mais ou menos, cada um, tanto a deca quanto a bordenona. A deca, eu não gosto de usar uma dose muito, muito alta, sempre metade para baixo, mais ou menos, do que eu uso de testosterona. Para não dar conflito ali, acaba que a deca pode também aromatizar mais e tal, então eu gosto de deixar ela sempre mais ou menos na metade do tanto que eu estou usando de testosterona. Além disso, no final mesmo, na reta final mesmo ali, provavelmente no final de maio ali, no final de maio não, em maio, que é o final mesmo do meu off, aí talvez eu vou incluir a de anabol para fazer aquele empurrãozinho final ali. Vamos ver o que vai dar nisso aí, se eu consigo alcançar mais a ter do que o off passado, porque a gente sempre tenta evoluir. Então, se no off passado eu bati 125kg, pretendo que nesse off eu aumente um pouquinho disso aí, 126, 127 ou até mesmo 125 com menos retenção, menos gordura, uma qualidade um pouco melhor aí. Então, pretensão de competição eu ainda não tenho, então, né, estou fazendo off, estou preocupado agora no off, em ganhar peso, eu estou mais ou menos com 117, 118 quilos. Está variando um pouquinho nisso aí, porque eu tive uma semana agora um pouco complicada, né, alguns treinos meus não renderam tão esperado que eu gostaria. E mais ou menos por esse motivo, então, que eu estou agora a focar mesmo, né, nessa reta final aí do meu off, para realmente conseguir um resultado bacana aí. Alimentação, eu estou comendo ainda mais ou menos 850 de carbo, mas já está indo agora, vou aumentar para mil gramas, né, mil gramas de carboidrato, macronutriente. Proteína a gente sempre mantém ali em 2, 2 gramas, 2 gramas e meio por quilo corporal, não tem necessidade de aumentar tanto acima disso. E gordura sempre o mínimo possível. De vez em quando a gente faz uma refeição livre, uma refeição livre. Detalhe, pós-treino de perna, que é o treino mais pesado, aonde eu treino mais pesado. Então, é aquela questão, né, mereça a sua refeição livre. Eu treino bem pesado, treino bem desgastante, então isso me permite fazer essa refeição livre e mesmo assim manter ainda o BF bem controlado. Eu não gosto de utilizar muita gordura exatamente por isso. A gordura seria bom para quem é natural. Eu não sou natural, então não tem tanta necessidade da gordura aí. Bom, eu acho que é isso e o resultado está dando, né?